A gente tem o costume de ir tomando as bebidas, cada vez melhorando mais o paladar, o olfato, e a gente vai partindo para outras bebidas, avançando um pouco mais, pagando um pouco mais caro. Mas tem outras questões também, né? Não dá para a gente ficar comprando só uísque caro por conta de orçamento, né? E a gente sabe que a maioria da população brasileira, por exemplo, não tem muito dinheiro para pagar caro numa garrafa de uísque. Mas, assim como os vinhos, é importante você saber dentro de todas as categorias o que te agrada mais, entendeu? Então, você não precisa ser um cara que só toma uísque super caro. Não, você pode ser um cara que tem um conhecimento, desde os uísques mais simples até os mais avançados, de quais que atingem mais o seu objetivo ou as suas expectativas. Então, por exemplo, você pode ter um uísque mais barato, como por exemplo, a gente tem aqui um Black & White, certo? Tá bom, a gente sabe que um Black & White é um uísque super barato, ele é um uísque realmente bem de entrada, mas comparado a um Bells, a um White Horse, a outros uísques da mesma categoria, qual que te agrada mais? Você já pensou, você já fez o teste para saber qual que está dentro das suas expectativas? Qual deles ali dentro que te surpreende? Te surpreende porque você está dentro dessa categoria e não tinha experimentado, de repente, outros e acham que era interessante? Ou te surpreende porque você, de repente, estava tomando alguns que são mais sofisticados, mais experimentou um mais barato? Falou, pô, apesar de ele ser um uísque de entrada, ele tem suas qualidades. Então, eu acho que é interessante. Então, por exemplo, a gente teria o uísque Bells de entrada, que é um que eu tenho na minha casa aqui, certo? Ok. Depois, vamos subir um pouco a categoria. O que a gente poderia falar? Ah, pode ser um Red Label, que está em uma média de uns 80 e poucos reais. Cara, eu tenho, por exemplo, o Duck & Cool. Cara, eu preciso fazer o review desse uísque aqui, porque ele tem aromas e sabores interessantes, cara. Bacon. E ele é diferente dos outros da categoria. Então, por exemplo, hoje, se fosse para eu ter um na minha casa que me agradaria dentro dessa categoria, eu acho que esse daqui foi um que me surpreendeu. Preciso até fazer o review dele para vocês, né? Porque, realmente, ele tem umas notas que os outros não têm. E aí, tudo bem. Ah, tudo bem. A gente pegou do mais básico, subiu um pouquinho a categoria. Pô, vamos pegar um Single Malt mais de entrada. Pô, qual Single Malt de entrada que você teria, por exemplo? Eu, por exemplo, tenho o Singleton. Singleton, para mim, era um uísque que tem uma ótima qualidade. Tenho ele e também tenho o Dewars 12 anos, que está ali. Então, está vendo que eu estou indo categoria por categoria aqui? Aliás, eu acho que eu até pulei uma categoria. Eu poderia dizer que também, na categoria de blends, eu poderia subir um pouco mais e chegar a um blended uísque no valor de cento e poucos reais, por exemplo. Você tem, Carlos? Tenho. Claro que tenho. Está aqui, ó. Aqui, ó. Pou do par 12 anos. Então, uísque ele tem umas notas interessantes. Eu sinto umas notas de cravo da Índia, que eu acho que é legal. Acho que ele é adocicado, com um gelinho, para tomar com os amigos. É interessante. Ah, tá bom. E você tem coisa mais avançada? Cara, tem muito. Mas eu acho que a intenção aqui não é ficar mostrando o uísque caro para ninguém. Eu posso até fazer outros reviews, como já tem, falando de outros mais sofisticados, que eu acho que é interessante também para o canal. Mas eu até vou mostrar um que, para mim, ele é muito interessante, mas ele é brasileiro. Union PX Sherry Cask Finish. Cara, isso aqui tem 48%. Pensa num Sherry turfado top. Brasileiro. Então, eu podia colocar aqui um Escocês. Tem vários aí que eu poderia colocar de qualidade, mas eu vou mostrar um brasileiro para vocês prestarem atenção no mercado nacional, tá? Aliás, já mostrei dois aqui, hein? Mostrei esse daqui e mostrei aqui o Duck que eu preciso fazer para vocês review, né? Mesma coisa com Bourbon. Bourbon é interessante vocês pegarem também e, aos pouquinhos, experimentando ali por categoria, tentando subir degrau por degrau. Obviamente, dentro do seu orçamento, dentro das suas possibilidades, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um Jack Daniels. Já está... Desceu um pouquinho aqui meu Jack Daniels. Só que, por exemplo, esse daqui, ele é um Tennessee Whisky, mas ele não é classificado como Straight Bourbon. Ou seja, ele pode ter menos de dois anos aqui facilmente, como provavelmente tem. Assim como, por exemplo, eu já tenho aqui um Jim Beam, que ele é um... Kentucky Straight Bourbon. Quando vem escrito Straight Bourbon, tem no mínimo dois anos de envelhecimento. Então, eu já subi um degrau aqui para experimentar uma coisa que esteja um pouco mais de qualidade. Passou disso, o que mais que eu posso subir de degrau? Porra, eu já tenho aqui o Jim Beam Extra Age. Extra Age, não é... É, Black Extra Age. É um que ele é Straight Bourbon, ou seja, no mínimo, ele teria que ter dois anos, mas a gente sabe que ele teve envelhecimento extra. Além de envelhecimento extra, ele tem 43% de teor alcoólico. Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Não precisa sair queimando largada, comprar uísque mais caro agora. Vai devagar, vai subindo os degraus. Porra, eu tenho uísque aqui que custa de 50 reais a mais de mil reais, fácil. E, cara, tomo todos. Cada um na sua ocasião. E eu acho que tem que ser assim. Você não tem que ter preconceito de ficar tomando as coisas. Você tem que realmente avaliar tudo que o mercado te oferece e, dentro daquela categoria, o que tem de melhor para te oferecer. E é isso que eu tento passar isso aqui para vocês. Não tento mostrar nenhum tipo de bebida com preconceito aqui. E nem tento comparar bebidas que estão fora de categoria aqui. Às vezes, eu já fiz isso antigamente. E, assim, hoje eu digo, desculpa, gente. Fiz errado. De ficar, de repente, comparando um uísque com outro que, sabe, é uma comparação injusta. Ou mesmo começar a tomar um uísque de uma categoria mais baixa, já com um pouco de preconceito. Ah, porque eu estou tomando outros que custam um pouco mais caro. Isso é bobagem. Alguns amigos me fizeram entender isso, abriram minha cabeça. E, principalmente, porque a maioria da população brasileira não consegue pagar caro numa garrafa de uísque. Se você consegue, ótimo. Aqui a gente pode falar de todas as categorias. E eu acho que o interessante é isso. Você quer falar de uísques que custam muito caros? Vamos falar. Agora, você quer falar dos mais baratos? Vamos falar também. Porque eu acho que a gente aprende com tudo e com todos aqui. A opinião de cada um de vocês, pra mim, é interessante aqui. Cada um de vocês que vem falar comigo aqui, seja por qualquer canal de transmissão que eu tenha aqui, sabe que a grande maioria eu dou resposta. Talvez algumas pessoas passem, mas eu respondo muita gente aqui. Porque, realmente, eu tenho muito carinho pelo que eu faço aqui no mapa. Que é tentar passar pra vocês um conhecimento pra tornar a degustação de vocês uma experiência interessante. E quando eu falo degustação, ah, sei lá, pode ter alguém, ah, como é que o cara vai degustar um uísque de 40 reais, querido? Cada um degusta o uísque que quer e que pode tomar. Se você pode pagar num mais caro, que bom, fico feliz por você. Mas, se tem outra pessoa que não pode, respeita. E vamos ensinar ela a aproveitar o máximo possível aquela bebida que ela tem nas mãos. Porque eu acho que é isso. É sobre dar prazer, sobre vocês terem um momento de, realmente, prazer e descontração. Ok? Quebrem suas garrafas e slantivar. E se quiserem entrar nos grupos de promoção, link na bio. Lá você entra no WhatsApp, Instagram, também tem um canal de transmissão aqui do próprio Instagram. Eu sempre vou mandando as promoções, tem cupom de desconto. Vai lá que o negócio tá bom, hein? Quebre suas garrafas e slantivar. Lá você entra no WhatsApp, Instagram, 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 Obrigado.